Em destaque na primeira página, as reações à saída de Biden da corrida presidencial americana. Ainda, o passeio de moto solidário promovido pela Leona em Hamilton, a celebração do São Cristo em Ottawa, a festa do Espírito Santo em Cambridge e o Festival de Folclore no Madeira Parque. Na página 3, destaque para as reações do Canadá à saída de Joe Biden da corrida presidencial. O apagão tecnológico que impactou o mundo todo e a nomeação do novo Ministro do Trabalho no Canadá são os destaques da página 6. A página 15 dá destaque às festas em honra do Senhor Santo Cristo de Hóroa. Nas páginas 16 e 17, uma viagem até os Açores, com destaque para as grandes festas do Espírito Santo de Ponta de Algada. A página 18 destaque às celebrações do Espírito Santo do Império das Crianças no Oriental Sport Club em Cambridge. Da página 19 à 23, o nosso suplemento desportivo. Destaque para a página 20, que realça a reviravolta no Benfica com o regresso ao Triunfo. Na página 24, o evento solidário de Passeio de Mota da Leona, que arrecadou 200 mil dólares para quem mais precisa. A real de folclore promovido pela Casa da Madeira de Toronto é o destaque da página 25. Na página 28, a desistência de Biden na corrida eleitoral americana. A parceria do Osler com a Princesa Margaret Cancer é o destaque da página 40. Correio da Manhã Canadá, todas as terças-feiras mais perto de cima. Correio da Manhã, todas as terças-feiras mais perto de cima.